Caiana 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 É uma criança, não sobra de qualquer maneira Que veste, reveste, tá não, mas cadê? E o beijão é errado, eu não vou lhe dar A falsa baiana, quando é velho, samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém olha a roda, ninguém grita Opa, salve a baiana, senhor Mas a gente gosta, quando uma baiana Me canta direitinho, de cima e embaixo Eu vi no baiana, que te canta o julhante, só volta Opa, salve a baiana, que te canta o julhante, só fica parada Eu canto no fundo, não vou lhe dar Eu não te abençoar, eu não te abençoar, eu não te abençoar Vai, vai, a baiana, que te canta de qualquer maneira Me mexe, me mexe, dá no nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Essa conta baiana, quando eu tô no plano É um tempo tomada, ninguém bate palma, ninguém abre a roda E deixa a moçada, ninguém grita Opa, salve a baiana, senhor Mas a gente gosta, quando uma baiana Me canta direitinho, de cima e embaixo Eu vi no saio, que te canta o julhante, só volta Mas a gente gosta, quando uma baiana Me canta direitinho, de cima e embaixo Eu vi no saio, que te canta o julhante, só volta Eu vi no saio, que te canta o julhante, só volta